O Instituto de Educação e Cenicista Ângelo Antonello faz parte da Rede Senec, rede esta que está presente em 19 estados em todo o Brasil. Iniciou as suas atividades aqui em Farropilha em 1960, inicialmente com o nome de Escola Normal Ângelo Antonello. O nosso colégio oferece desde o maternal até o ensino médio. Oferecemos também oficinas de dança, artes, futsal e balé. Contamos também com o contraturno, onde as crianças têm a oportunidade de vivenciar laboratórios, ter aula de espanhol, atividades recreativas, atividades físicas, além das atividades regulares no seu turno com a professora. O sistema de ensino Senec contempla uma ampla gama de oferta de produtos e de serviços. O mais perceptível deles é o material didático, material este que é reproduzido e entregue aos alunos sob o formato de livros e apostilas. Entretanto, o sistema de ensino Senec não é só isso. Temos também o Senec Digital, que é uma plataforma de ensino onde os professores e alunos têm acesso a conteúdos exclusivos, material didático, recursos multimídia, atividades extras, atividades planejadas e um canal direto de comunicação. Temos a TV Senec, onde é um portal onde o aluno tem acesso a acervo de aulas e videoaulas, que oferece a alunos e professores uma grande gama de variedade de conhecimentos multimídia. Temos o portal Alexandria, onde os nossos alunos têm acesso a um rico acervo de questões do Enem e também a um banco de exames de provas do Enem e de vários exames ocorridos no Brasil desde 2000. Temos também a plataforma aplicativa chamada Noas, onde o aluno tem condições de simular, testar o seu conhecimento através de laboratórios virtuais, por exemplo, fazendo uma ligação de uma lâmpada e poder testar isso no ambiente virtual dentro do seu computador em casa. Temos também o ENEC, que é o nosso Exame Nacional de Escolas Senecistas, disponível aos alunos a partir do segundo ano do ensino fundamental até o ensino médio. Neste exame, os alunos são avaliados, são testados e professores têm a condição de verificar quais são os aspectos a serem melhorados, quais são os aspectos a serem melhor desenvolvidos para o conhecimento dos alunos. Temos também nesse portal o nosso chamado Guia de Carreiras, para auxiliar e orientar os nossos alunos a escolher a sua formação superior a partir do ensino médio. Legenda Adriana Zanotto